O casamento, devia estar desconfiado. Eu fico esperando do lado de fora da loja. Não, não vai não, não vai não. Eu quero comprar com calma, entrar em mil lojas. Programa feminino, você não vai ter paciência. Programa feminina, programa feminino. Ô, Madalena! Ô, Madalena! Tive uma ótima ideia, hein? Uma ótima ideia, olha. Vou fazer um ravioli com molho de manjericão, ó. Você nunca comeu isso na sua vida. E a massa é feita por mim, claro, né? Eu não vou poder ficar para o almoço, seu Pepe. Eu tenho que ir embora. Como? Como eu vou embora? O que é isso? Será que aquele engomadinho quer te explorar? Até na véspera do casamento, é? Não, não. Doutor X, isso me deu fogo o dia todo, seu Pepe. É que eu tenho que ir mesmo. É, pai, ela vai comprar o vestido do casamento. O quê? O vestido... Ah, bom! Aí já é outra história! O vestido do casamento. Olha aqui, minha filha. Você compra um vestido de fada. Azul clarinho, uma lua, o sol cheio de estrelinhas. Porque você tem direito. Você é que vai iluminar a alegria desta casa. Ai, 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 ai. Ah, seu Pepe, eu nunca vou esquecer essas palavras. O seu carinho... O senhor é que é uma pessoa iluminada. Viu? Não deixa a alegria sair nunca dessa casa. Contenço o que acontecer. Continua sempre assim. Com esse coração enorme, esse exemplo... De boa fé, de... De tudo. Eu adoro o senhor. E você... É a pessoa que eu mais adoro nesse mundo. Todo dia agradeço a Deus... De ter posto você... No caminho do meu filho Alvaro. Ai, isso é um anjo, né? Ei, por favor, para com isso, gente. O que que há? A Madalena vai só até para o Menard. Rapidinho. Vamos lá, meu amor, senão você não chega em o Menard nunca mais. Tchau, pai. Tchau, tchau. Peraí. E o que é, meu amor? Se não está querendo ir, a gente fica. Deixa para comprar um vestido no outro dia. Vamos, vamos. Não, queria só dar uma última olhadinha... Que eu amo cada pedacinho dessa casa. Então, olha. Olha que casa maravilhosa. Olha só. Olha, não é uma beleza. Fala a verdade. Bom, tem assim um pouco de bagunça que... Que os pecinhas fizeram, não? Mas isso, não se preocupe. Quando vocês voltarem, olha, eu vou chamar eles, vou dar uma lição como se deve. Aí você vai ver. Vai estar tudo em ordem. Nem que eu tenha que pegar um por um pela orelha. Vá, vamos. Vamos, vamos. Ainda bem que daqui a alguns dias essas despedidas vão acabar. Suporto mais ficar longe de você, mamãe. Eu amo muito também te deixar. Então, por que a gente não esquece essa história de vestido em Bruna, não? Eu não posso, Álvaro. Tem que ir. Eu vou pensar em você o tempo todo, viu? Te amo tanto. Meu amor, você não tá querendo ir. Fica aqui, fica. Fica, fica, fica. Não, não posso. Fica, fica. Eu não vou embora nunca, mas eu não posso. Para. E para, porque senão eu não vou ter coragem. Se cuida. Olha aqui, olha. Cuidado na estrada, tá? Hum? Hum. Tá bom? Ei, o que houve? Você tá tremendo, meu amor. Tá acontecendo alguma coisa? O que foi? Não é nada, não. Por ansiedade. Já me atrasei muito. Se preocupa não, tá? Só não esquece que eu te adoro. Te adoro muito. Tchau.